Os maiores memes da Copa no Catar, veja aí, a abertura da Copa, olha a taça, este meme foi atualizado, olha agora como ele ficou, Neymar, sempre um meme, os árabes bateram o Messi, o miúdo árabe das caretas, o psicopata com uma cara mais saudável, o japa que fugiu do serviço, Neymar tirando a roupa, o Cristiano Ronaldo não ficou pra trás, ele coçou e tirou o biscoito de baixo. Obrigado.